E é tudo que vem de dentro Várias vezes eu fiquei aí Sem coragem de dizer que Vejo o primeiro olhar Me apaixonei Mas sei em ti Que a minha vida É vai começar Já tinha encontrado Alguém no palmo O que é da vida Meu grande amor Por minha vida Eu amo Eu amo Com todas as igrejas Do mundo eu amo E eu prometo Que eu amar Eu quero estar no fim Porque tu Peço meu amor Pra me dizer que Eu amo Eu amo É tudo O que faz eu sentir Tão especial A mulher mais feliz Contemplada por ti Nós já passamos No momento Deslocados, houveram brigas e intrigas, nós superamos, porque no mundo só tu me contratas. Um homem perfeito que eu escolhi reclamar por toda a vida, o meu grande amor. Com minha vida eu amo você, com toda a certeza do mundo eu amo você, e eu prometo te amar até ao fim, porque tu és o meu amor, darei teu tempo e teu amor eu amo você, eu amo você. Com minha vida eu amo você, com toda a certeza do mundo eu amo você, e eu prometo te amar até ao fim. Com minha vida eu amo você, com toda a certeza do mundo eu amo você, e eu prometo te amar até ao fim, porque tu és o meu amor, darei teu tempo e teu tempo e teu amor eu amo você, eu amo você. Com minha vida eu amo você, eu amo você.